Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, cara, que frio que a gente tá enfrentando nessa madrugada aqui pra vocês. Estamos aqui numa cidade distante da nossa casa, aqui numa serra aqui, na região metropolitana aqui de Curitiba, no Paraná. A gente recebeu uma casa aqui, a gente filmou de dia aqui, eu postei o vídeo ontem aqui no canal, a gente não conhece a história do local, só que de dia deu energia sobrenatural ali, o C2 acendeu bastante, então a gente voltou agora de madrugada pra ver se algo se manifesta e acontece nesse local que tá em estado de abandono, todo pichado, tudo abandonado, então a gente vai entrar ali, a gente não conhece nenhuma história e a gente vai tentar desvendar algum mistério nesse local, tá bom? Quem passou essa renda aqui pra gente foi o Dudu Voltolini, ele tem um canal bem bacana aí, que eu tô deixando o link na descrição, então, cara, entra lá no canal dele, tá? Se inscreve lá, dá aquela força pra ele, porque graças a ele a gente veio aqui gravar esse vídeo pra vocês, fechou? O Jota tá aqui pra fazer o vídeo, né Jota? Deixa eu iluminar um pouco mais forte aqui, cara, frio demais, né Jota? Meu Deus, cara, eu vou ter que ir na próxima e vir com outro casaco também, porque oi tá... E o senhor trouxe esse aqui, ó, tá com uma blusa por baixo, cara, mas agora deve estar o quê? Uns 6 grados de temperatura? Por aí? Não sei, cara, por aí, né? Pera, é, com o frio que tá, tá louco? Ó, o senhor chega sem fumaça da boca, ó. É, frio ardido. É verdade, é? Pessoal, o Jota tem um canal também de terror no YouTube, tô deixando o link aí na descrição. Foi? Ah, acho que é o meu recorde. Caraca, velho, porra. Pessoal, e a casa fica no meio do mato lá em cima, né? Então a gente vai subir esse mato aqui pra ver. Enfim, e se inscreve no canal do Jota aí que tá na descrição, ele tem um conteúdo bem bacana de terror aí, vocês vão curtir o trampo dele, tá? Assim como o Jefinho também, né, Jefinho? Opa, tamo aí? O Jefinho tá filmando ali, cara. Eu tô filmando ali. Pode tirar a luz, isso. É, eu tô te filmando agora. Pessoal, o Jefinho também tem um canal, tá aqui pra fazer esse vídeo com a gente. Segue a gente aí nas redes sociais, link dos canais aí tudo na descrição pra dar uma força lá pra galera, fechou? É isso aí, pessoal. Agradece a nós lá. Vamos lá explorar o local. Bora. Tá tão frio que chega a travar a língua do cara. Meu Deus, cara. Vamos entrar lá e ver o que a gente já grava nesse local de madrugada, fechou? Bora pra dentro. Bora lá? Bora. O Jefinho vai arrumando a câmera ali, né, Jefinho? Tem que olhar o ângulo aqui pra mim. Ah, tá. Deixa eu ver. Tá gravando, né? Tá, a minha também tá gravando, né? Pessoal, a gente sempre confere porque já aconteceu de a gente gravar vídeo e a câmera tá desligada, ou tá no modo de foto, então... Isso, ilumina sempre pra frente, tá, Jota? Cara do céu. É aqui, aqui. Tem esse caminho à direita aqui, ó. É aqui nesse caminho à direita aí, ó. Cara, a estrada continua pra lá, ó. Cara, tá muito frio, velho. Eu não imaginei que fosse estar tão frio aqui. Parece que passou boi por aqui, já tinha isso aqui, será de dia? Cavalo. Não, a gente não passou por aqui, né? Descida sim. Ah, descida. Ah, descida sim. Ó, a casa tá ali, ó. Aqui é o seguinte, pessoal. Tem duas casas nesse local. Tem uma casa lá em cima. Né, Jota? Sim. E... Tem esse... Isso aqui na região sabe que será marcado. Tem um restaurante, só construção aí, né? Verdade. Olha só isso aqui. Isso, vamos... Ajuda a iluminar aí. Caraca. Caramba, o mundo tá... A mão tá ficando dura. De tão frio que tá. Ah, tá. Caraca, velho. Cara, tem esse tubo aqui, olha só. Olha o tubo. Tubo aqui, ó. Ainda ligado? Ainda ligado. Não, não é tubo, é concreto. Eu pensei que fosse tubo, né? Cara, olha só essa estrutura, velho. Pessoal, o local aqui é muito amplo. Agora, o praia, ela fica um pouco escura, mas a gente vai tentar iluminar o máximo aí que der. Pra que... A gente consiga gravar alguma coisa aí. Cara, parece um camping isso aqui mesmo, né? Parece. Aqui é uma cidade bem pequena aqui, ó. Cidade não é pequena, mas... Essa parte aqui é um bairro bem do interior. Olha só isso. Parece ser um bairro bem antigo, né? Sim. Olha isso. Que estranho. Parece um castelo, né, velho? Essa estrutura é antiga. Cari, pensa no trabalho que não deu pra construir isso aqui, né, cara? Só com pedra, assim. Opa. Ó, cuidado ali, ó. A porta tá fechada, cara. Oxi. Lembra que ficou aberta? Tava aberta? Salve. Vai ter sido vento, né? Salve. Boa noite. 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 Cara, eu tô bem curioso pra saber o que que era aqui. Se realmente era só um... Era um restaurante? Era só uma área de festa? Aqui. Ô, Jeffinho, dá uma baixadinha na tua câmera, cara. Pode baixar. Ela tá... Acho que tá muito alta. Pode baixar mais, acho. Deixa eu ver. É, baixa mais um pouquinho. Caraca, velho. Cara, eu tô achando... Show. Tô achando o local meio tranquilo aqui, cara. Não sei se a gente vai gravar alguma coisa hoje aqui. Não sei se a gente vai gravar alguma coisa hoje aqui. Foi colocado essas pedras ali, bem em frente à fogueira. Eu acho que não tava aí, né? Não, cara, não lembro. Não, tá assim. Dá pra ver que já tá tempo isso ali. Foi colocado pra ficar sentado olhando a fogueira. Tá certo que o pessoal frequenta aqui também, né? Será? Cara, não sei, velho. Cara, olha o silêncio desse local, velho. Tranquilo lá. Subiu aqui. O Chamos mostrou, velho. Oxi. Tem a estrada lá embaixo que a gente veio. Ô, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa aqui nesse local que possa se manifestar pra gente? Olha pra lá de fora aqui. Vamos ver. Cara, vamos dar uma olhada naquela casa lá em cima. Cara, que lugar cabuloso. Vocês lembram que tem aquela árvore com aquela cruz lá em cima? O que foi, Jafinho? A gente não desceu aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa. Não. A impressão minha é que parece que tá um pouco quente aqui, cara. Tá morno. Parece que foi usado recente, olha só. Né? Tá um pouco morno. Estranho, cara. Cara, tá muito frio, velho. Sim, olha só aqui como é que tá. Aí o cara sente, né? Um pouquinho de diferença, o cara já sente. Aqui tá um pouco morno. É, não. Já tá cheio de cinza aí, ó. Ô, rapaziada, vamos lá dar uma verificada naquela outra casa lá em cima. Caralho, isso aqui parece um bosque de bruxaria, isso aqui, sei lá, cara. E aí, olha só. Faixa de interdição, ó. Alguma coisa pode ter acontecido aí. Cara, de dia eu ouvi isso aí, cara. Não tenho nem ideia. Foi o Jota que falou. Até acho que tem uma voz bem baixa. É que o gorro dá uma abafada no som. É, o cara não consegue escutar direito. Não dá pra vacilar? A gente tá num lugar que a gente não conhece, né? Caraca, velho. Cara, essa subida... Cansei, velho. Cara, aqui também, olha só. Bastante fita de isolamento. Cara, olha só, velho. Que estranho. Ah, tá. Aqui, pro lado de fora. Eles construíram ao redor da árvore, cara. Olha quanto nome tá escrito aqui. Mano. Tem alguma coisa aqui que possa se manifestar pra gente? Algum espírito aqui? Que tentou manter contato com a gente durante o dia? Você pode entrar em contato aqui com a gente. Mostrar a sua presença aqui nesse local. Dá pra descer aí, né? Não, aqui não. Ó, vamos lá ver aquela cruz lá, cara. Deixa eu sair pela esquerda aqui, eu acho, né? Eu acho que aqui pela direita é mais rápido. Mais perto. Cara, aqui dá uma abaixada na luz, porque aqui, pessoal, aqui em cima à esquerda aqui tem uma vila. Cara, durante o dia a gente olhou ali, ó. Mas pensa numa cidade que não tem ninguém. Claro que agora é de madrugada, né? Mas aqui durante o dia, tipo, parece uma cidade fantasma, sabe? Estranho isso, né, cara? Olha isso. Minha lanterna tá fraca. Estranho, né? Olha isso, pessoal. Não tem nome na cruz, nada, né? Não tem nome, cara. Mas tá bem cuidado. Tem flor. Olha o tamanho dessa árvore, Jota. Olha o tamanho dessa árvore. Cara, eu tô achando que só um spirit box pode acontecer alguma coisa aqui, porque tá muito frio, a gente não consegue nem ter sensação se... Porque geralmente, pessoal, quando a gente sente espíritos... A gente se arrepia, né? A gente se arrepia, a gente sente frio, a gente sente um gelo se aproximando da gente. Então, hoje tá... Hoje não teve nem, assim, nenhum barulho que a gente pudesse... Nada, tá muito tranquilo. Olha ali, aquela casa... Essa casa ali, ela é bem antiga. Dá pra ver, né? Olha só, mostrar aqui, ó. Cheguei. Depois a gente entra aqui pra ver esse bosque de novo. Mas olha só, minha lanterna... É, o pessoal desliga ali minha lanterna várias vezes, porque ela perde a bateria, perde a força, então... Olha isso. Sinistro, né? É, 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 é. É, é, é. Por aqui pra ver. Ó, ouviram? Parece que eu vi alguma coisa, cara. É tipo um gemido Não sei da direção que veio Cheguei Até tirei agora Vou tirar o que estou escutando também Estão vindo Isso aqui não parece um monte de túmulos? Ali, principalmente ali Cheguei Olha só isso aqui, tem um porão aqui também Olha ali não, parece um símbolo de um demônio Sim Olha lá, pior que a verdade Ali tem um desenho É verdade Olha, o cachorro começou a latir Verdade Opa, tem alguém ali Opa Boa noite Ô amigo Tá precisando de ajuda aí, parceiro Opa O que é isso, velho? O que é isso, velho? Olha, o que é isso, velho? Cara, o que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? Acabou que a gente saiu, então Ô, 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 opa Tem alguém ali, né? Opa 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 Boa noite Ô amigo Tá precisando de ajuda aí, parceiro? Cara, o que é isso, velho? Cara, o que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? Por favor, o que é isso, velho? O que é isso? Ô, cara, o cara tá rezando ali, velho O cara tá rezando Olha ali, velho Ô amigo Opa Opa O que é isso, velho? 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 Meu Deus do céu, cara Tá maluco, velho? O que é isso? Ele tá com a boca cheia de sangue, cara Será que ele tá precisando Ele será que ele tá precisando de ajuda? Ele tá fazendo medo de dor, parece? Cara, tu viu quando ele olhou pra nós o barulho que deu? Cara, do céu, velho Ele tava com a boca cheia de sangue, cara Com a boca cheia de sangue? E o que é que ele tá fazendo ali sozinho, velho? Tá maluco, velho Ô, cara Não vamos chegar perto disso aí, não, velho O que é que o cara tá fazendo sozinho? Cara, que cagaço, velho Eu falei que eu tava ouvindo algum barulho, velho Cara, bem com os cachorros E os cachorros começaram a latir, cara Será que nós não temos que voltar lá? Esse cara tá precisando de ajuda, cara Tu tá maluco? Tu viu a cara do cara, velho? Tu tá maluco, cara? Tava com sangue na boca Tu tá maluco, cara? Eu tô com medo de ser alguém precisando de ajuda, cara Tu tá precisando de ajuda? Tu tá precisando de ajuda? Não era? Tu tá precisando de ajuda? Oi, tu viu as orelhas deformadas também, cara? Tu tá maluco querer voltar lá, cara Tu tá precisando de ajuda? Cara, não parece nem um ano, cara Caraca, velho Tá maluco? Ei, vamos descer, velho Bora, querendo ajuda, tá louco? Cara, o que será que isso? Eu não sei Eu tô com medo que seja alguém, velho É aqui, eu acho, né? É aqui, aí É aqui, eu acho Eu não sei Ah, é aqui, ó Aqui, ó Ô, que isso, velho? Que isso, velho? Que isso, velho? Ô, deu barulho ali, velho Tá maluco, velho Caraca, Vejota Cara, tu viu aquilo, velho? Ele tava vindo atrás da gente Cara Não sei se não era ele que veio atrás de nós, cara Nós ficamos viajando ali, velho Tu querendo voltar, tá maluco, cara? Eu não sei, cara Eu não sei se a gente vai ter que subir lá de novo pra ver isso aí, cara Tu acha, velho? Cara, tu viu? Tava com a boca cheia de sangue, cara Tá maluco? A gente não sabe com o que a gente tava lidando, velho Tá maluco, velho Cara, mas eu, se tava vivo, tava fraco, entendeu? Porque parece que tava perdendo muito sangue Cara, tava com sangue na boca, velho Tá louco, cara? Eu olho deformado, cara Não todo deformado, cara Sem cabelo, nada Tá louco, velho E o som, aquele som que ele tava fazendo Quando ele virou Tu escutou aquele som, cara? Quando ele virou pra nós? Tu viu, cara? Tipo um bicho, cara Tipo um animal, é? Tá louco, cara? Eu acho que não era nem... Cara, não, velho Deu pra hoje, velho Deu pra hoje Deu pra hoje Cara, pessoal A gente vai ver aqui se a gente vai voltar lá de novo Ou se a gente vai vir outro dia Não sei Mas eu vou parar esse vídeo Porque a gente tá até com medo de ficar aqui nessa escuridão Porque, cara Olha só o silêncio desse local aqui, ó Não tem nada aqui, cara Olha só Nada, nada Enfim A gente vai terminar esse vídeo por aqui A gente vai conversar aqui em off Vamos ver se a gente volta Se a gente volta outro dia aqui Mas enfim Obrigado por assistir o vídeo até agora O vídeo até agora Se inscreve no canal da rapaziada Que me deu essa força nessa gravação, tá? Um forte abraço pra vocês Até os próximos vídeos Valeu, pessoal Tchau 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 Tchau